O que acontecia aqui mesmo? Ah sim, o Belacor quebrou meu vassalo, né? Eu tô voltando aqui pra pegar de volta. O Ifrit... A gente tinha recuado aqui pra divulgar os graves, né? Porque eu achei que os caras iam atacar, mas não atacaram. É estranho... Por que vocês não atacaram? Aqui pode colocar um negócio de recrutamento... Pode ser esse aqui mesmo... E se dá... Aqui pra me dar uma renda aí. O que? Pra você vai ser a marca de... Nurgle Ah, a gente ia ganhar desse mago também, né? Mas meus dois senhores são mago... Eu tenho que montar um outro exército que não seja mago... Pra compensar Dzaez. Eu acho que você ataca, né? Se chegar muito perto... Vamos conferir que meu vassalo vai atacar. Se bem que eles vão sair correndo antes. De qualquer forma vai pegar reforço. Eu vejo destruição. O verdadeiro caos se espera. Falou, Ifrit... Boa noite, bom descanso. Vassou o Gramuinho? Provavelmente não. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, né? Os vampiros estão com um pequeno exército aqui. Não tem muito o que fazer. Não tem muito medo de nos matar. Ainda que eu não tenho nada melhor pra pegar. Então é só passar. Tirar aqui o acelerado, né? Não tem muito medo. É isso? É, não entendi porque esse aqui vai se matar Mas estão recrutando praga de pistola já Então, muito tempo eu vou para a máquina Eu poderia resolver automático, mas eu estou com medo dessa barra no meio aqui Então, vamos lá Beleza, nossos reforços vão vir lá de fora do gargalo Vamos aguardar eles antes da gente se jogar aqui Ah! Chaos Marauders! Chaos Marauders! O seu eu lembro que você falou que é pedido, um corpo a corpo, né? Se quiser mandar o nome já, talvez eu até recrute já, porque acho que vou precisar fazer outro pra colocar aquele mago. Um dos heróis do caos que eu ganhei. Chaos Marauders! Meu mestre absoluto! Chaos Marauders! Chaos Marauders! O que? O que? Chaos Marauders! Chaos Marauders! Novo! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Your will! They will succumb! Bring them to carnage! Charge them! Kill them! Kill them all! O que você está indo? É uma batalha aqui aliado, o cara está correndo para o outro lado O aliado está muito louco O que você está indo? Esquece ele ai? Pode ser Zoom Mais uma magia aqui nessa galera. Agora estamos para a batalha. Muitos maestros. Muitos maestros! Muitos maestros! Pelo amoroso! Eu vou me ajudar a atacar! Trabalhe a vitória! Morte ultimate! Mestre! Morte! Jardim! Trabalhe-nos para o guardaço! Estrela com o poder! E muda-nos, diretor! Chaos Moronis! Agora é o nosso tempo! Morte ultimate! Morte ultimate! Morte ultimate! Os caras estão sendo rebocados aqui, velho! Aquela carruagem! Tem que lembrar de colocar o mod de aumentar o tamanho dos cavalos do Chaos, velho! Assim, esses aqui salteadores não mudam nada, porque é um cavalo normal, mas... Os corséis do Chaos lá, eles são mais parrudinhos! Aí eu achei bem legal! Os soviéticos! Morte ultimate! Morte ultimate! Morte ultimate! E a sacerdote da praia que eu acho que eu levo! O Senhor do Exército era... Mestre assassino? Ok! Acho que não vai dar para pegar esse herói não Mas se matar o herói seria muito bom Porque ele não ganha nem experiência Deu estar derrubado ele com magia Eu errei na real Mas não deu para derrubar Ixi, aqui é o limite do limite Não tem nem o que fazer Existe um cavalo giga demais Acho que ele tem quase 4 metros de altura Vou pegar certo aqui Doideira Está certo disso rapaz A gente alcançou ele ainda, vamos ver se a gente mata 1.300 Ah, na vida real, caramba, 4 metros Não, não empurrei para a linha, 300 de vida Falta um pouco 200 170 120 100 Vai, vai, vai 10 E... foi Aí, beleza Ok Vamos matar eles Vamos Vamos Esconder ele De Slanesh Ixi Lá se vai meu vassalo Lá se vai meu vassalo ursome Tadinho Tava tão bem até eu Tenho se transformar em vassalo Meu querido Foi só te atacar Que você foi tudo para o caralho Lá se vai nosso ursome Tinha tanto potencial A gente tirou o full stack dos caras Era necessário A gente tirou o full stack dos caras, né, velho Nossa O cara tá apanhando muito, velho Olha lá, o famoso Belacor Se der pra transformar em vassalo, seria bem legal É, a Egrade não quis atacar a gente, meteu o pé Muito bom Os caras só não devastaram a cidade ali Não sei porquê Muito bom Os caras só não devastaram a cidade ali Seria ótimo se a gente alcançasse A sua demanda Talvez alcança Você é um dos caras Não testem-me Despoio Ataca Muita vida Muita vida Eu vou mudar Despoio É... Complicado, né, velho Ah, como eu queria que todo mundo pudesse atacar pelo mar, velho E não só o Arca Negra Porque isso aqui é uma bosta Quando fica numa situação dessa Tá bom, no próximo turno a gente tem que atacar eles Quem tá atacando... Praga Quem tá atacando... Praga Trote Que arca, velho Norte não a gente tá aqui, velho Nossa, Norte não a gente tá aqui, então Norte não a gente tá aqui, então Você já marquei a Flossa Infernal Ou se eu posso marcar o Teodric Você já marquei a Flossa Infernal Aqui pode colocar manipulação de metal Deixa eu ler, né Ah, inclusive Inclusive O nome, né, velho Que eu falei com a Damascar ali Por ser um seguidor de LaNesh Vai ser... Suca Mil Buracos Pronto, aí 100% tematizado de LaNesh Com esse nome Ahn... Devastado pra fazer um portal Agora eles vão ver a verdade A nossa... Eu tenho minha promessa Aqui agora a gente pode pegar... Mais um desse... Não, dois cachorros É, fizeram barreira, velho O pior é quando tem uma barreira terrestre de herói, velho Essa é muito pior Ahn... Tático... Ainda bem que tem um cara bem bonito aqui pro Zoom Já que ele quer ser um seguidor de Nurgle, né Tem que ser bonito assim, velho Vou pegar esse aqui Propaga a desgraça Pronto Eles vão ser dominados A nossa renda explodindo pra variar Mas... Vida que segue O Caos Aparentemente os anéis do caos tem uma montaria Agora tá vendo a galera comentando nos scores lá Mas acho que é só pra senhor de exército Parece que eles tem uma montaria que transforma eles em Aqui ó É esse daqui Quanto mais você usa magia Você vai subir nesse estágio aqui E a partir daqui você começa a se tornar uma estátua de pedra Aí depois aqui parcialmente E aqui você não pode castar mais nenhuma magia depois Você vira uma estátua completa Ganha mais armadura que você vira pedra né Vai ser interessante ver isso aqui Isso aqui não tinha quando eu joguei com eles Vamos ver Você mandou lá o cavalo de 4 metros Deixa eu ver Caraca velho Esse não é um cavalo não Esse é um monstro Caraca velho Olha o tamanho dos músculos desse bicho Ele derruba uma casa Se ele sai correndo Você é louco Anão castando magia Anão do caos né meu querido Ah tem 2.10 Porra mesmo assim o bicho é muito gigante velho É manda no discord geral lá velho Bate papo Com o povo ver Esse é louco O tamanho do músculo desse bicho aí velho Se você jogar isso numa casa ele demora a casa inteira Essa foi a parada mais bizarra que eu já vi de movimento Sério Você viu Você viu O cara seguindo uma linha reta Linha reta velho Vlau 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 Aí a máquina Opa tem emboscada ali Eu sei que tem emboscada Não Vira E nem foi revelada Só virou Por favor Facção do Urso Homem no Moa Tenta fazer paz com aqueles elfos lá de cima Pra ver se Consigo deixar eles vivos A pena que eu não posso ter gagacidade pra eles Mas o cara vai ficar fazendo bloqueio mesmo aqui né velho Ah tá o outro saiu Beleza Acho que dá pra atacar Vai Ingrid velho Entregando em Norsk Ninguém faz porra nenhuma Ataca o cara Ataca o cara Ataca o cara Ataca o cara Aí Obrigado Ok Não parece ter nada demais não Melhorando o acampamento né Para a gente poder Recrutar coisa melhor Caralho Caralho Bela cor Olha essa resolução automática Meu amigo Ok Tomara que tem pra ter que transformar eles em vassalos Esse daí eu vou ficar bem feliz Agora que geral queria ver o cornozinho do caos ao passaralho Vamos ver né A passaralho eu não achei muito bom corpo a corpo não É uma besta enjaulada com ódio igual o Belacor por exemplo Chaos Marauders Undivided Undivided Que pistão Parabéns Caralho Lito Estranho Aba sı Caralho O que você está fazendo? Atenção! O que você está fazendo? Atenção! O que você está fazendo? Atenção! Moronis! 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 Comer o que os monstros fizeram! Moronis! Os maraudos! Nos entrega! Agora! Agora! Descobre! Blood! Nós queremos os olhos! Nós queremos os olhos! Traga-nos ao Khanate! Quick! Sai daí, meu querido! Vou te convidar! Falta o Khor! Para o Khorna! Para o Khorna! Sim, Senhor! O Khorna está acontecendo! Khorna está acontecendo! Khorna está acontecendo! Desceram os deuses! Morteos! 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 Nós somos os deuses! Vem para todos os inimigos! Vem! Vem! Agora! Sim! Isso é feito! Desceram! Vem! 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 Corne! Vem! 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 Morteos! Agora é o nosso tempo! Vem! Vem! Os maraudos! Nós queremos seus olhos! Vem! 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 Arredita a energeticaçãoなら pra NFKVC! Vem! Ou você irá PROBA! Vem! 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 Obrigado!! Rauda-lhe! Vem! Vem! Isso é o que os monstros disseram! Chaos Morales! Sim, Senhor! Sim! Nárgol, peça e glória do Nargol! Volte! Volte rápido! Volte rápido! Volte rápido! Volte rápido! Volte rápido! Traga-nos para a Kani! Para todos os homens! Triste a economia! Tem uma cidade que tem um exército maior que o meu! Derrubou o capilotão? A Nari está correndo ali! Eu vou machucar esse cara aqui também para não vir full life! Caso eu não consiga transformar eles em vassalos! Mas eu espero que deixe! Uma subcultura de Norska deve funcionar! Seria legal ter uma bela cor de vassalo! 600... 200... Tá bom! Não perdemos ninguém! Infelizmente! Não posso pegar paques leves aqui! Infelizmente! Vou saquear para ver se consigo! Porque eu sou a mais em vassalos! Não quero tirar a cidade deles! Guarda do Espelho! Guerreiros do Caos! Uma antiga linhagem de guerreiros enormemente fortalecida pelas energias do caos! E alimentada somente por sangue e carne e oficina! Isso aqui não importa muito! Queridos anões! Ahn... Aqui bufa querido caos e objetos! Isso aqui é interessante! Isso aqui também seria interessante! Hummm... Chance de erro de magia é menos 15%? Dá para dar um super lançar brabo aqui né velho! Querido caos eu não tenho mais nenhuma né? Por enquanto... Mas a gente pode colocar isso aqui para recrutar objetos! Com certeza! Tá... Abominações... Deturpadas... Ahn... É... Passam conforme o... Senhor da Transformação vai andando! E... Mutações ainda piores vão tomando lugar! A vebufaia força da arma em 20% para as crias do caos e objetos! E atacar corpo a corpo a corpo mais 10 para as crias do caos! Caos vão morrer! Tá... Vamos ver aqui... A parada funciona agora! Cadê eles? Carabineros do caos! É... Não funciona! Então ele é uma facção de Norska mas não é! Não sei se deu para... Se ligar... O que? Pior que nem adianta muito que eu não vou ter alcance para atacar de novo né? Só no próximo turno! É bem triste mesmo velho! É bem triste mesmo velho! Bom, mas aquela guarda espelho a gente pode colocar nesse exército aqui porque ela é de Slanesh! Inclusive se tem alguma coisa diferente? Não... Não é a mesma coisa! Mas vamos colocar aqui a marca de Slanesh em vocês! Ela está encrutando nesse turno né? A gente poderia atacar esse cara aqui... Agora vai! Tá em marcha mesmo? Um monte de arqueiro e só espadachinho... Só e só espadachinho... A gente tem bastante dano perfurante! Vocês vêm aqui... Obrigado que você vem aqui... ... e vocês aqui porque tem uma cavalaria ali... ... e esses tem dano perfurante pra brigar com ela... ... a cachorada fica aqui... ... e então tem hora de ficar! Isso é o que a gente fez! Sobjetos! Sim! Os objetos aqui, o Ifrit aqui. Todo mundo vem pra cá. Vocês vêm aqui, vocês vêm aqui. Cachorrada ali atrás. Morona Horstmann! Sim! Meu deus chamam! Os Marauders! Nós queremos os seus olhos! Faster! Minha dor de medo! Isso é o que a gente fez! Eu vou! Os Marauders! O que é? Poder fazer um animal. Acho que foi. O que é? Ah, ele vai se mexer. Tá bom! Tá bom! Calma! Descate! Vou matar uma daqui. Eu vou matar uma galera. Ataque pé, trio, a gente pode jogar onde? Esses grupos que a gente vai alcançar com certeza... Esse grupo que eu vi, sei lá... O rei da magia! Eles são tão poderosos! Ataque a nós! Agora é o nosso tempo! Consumido por caos! Ataque a nós! Ataque a nós! Ataque a nós! Ataque a nós! Sim! Ataque a nós! Sim, Senhor! Muito bem! O que você fez? O que? Ataque a nós! 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 O que quer que vocês saíram do grupo? Algum cachorro meu foi evaporado? Não sei... Quer dizer que você era do grupo... Mas enfim... Ataque a nós! Que irmãs! Que irmãs! Eu sei! Eu sei! Que irmãs! Que irmãs! Eles estão em marcha, então a gente não precisa nem perseguir, infelizmente. A gente ganha o tributo do Theodric, eu acho. Passificador, essa é a minha terra, não a sua. Devotou o Theodric Gauss. Ordem publicar mais dois para cada guerra simultânea contra as facções vizinhas da provincia e local. Bônus de vestido é mais de 10%. Mais um level para pegar o cavalinho bacana ali. Põe esse aqui agora. Raios perfurantes de fogo. Concentrando todo o seu poderio místico, o piromante golpeia o inimigo com uma sequência de mísseis incandescentes. Nossa, o Toror está no próximo turno, aqui também. A minha renda infelizmente é inexistente. Espera aí. Fala. A hora do demonio vem. Fala. Fala. Humm, posso trocar isso aqui já, hein? Vamos fazer o seguinte... Vamos liberar aqui quatro espaços... Vamos botar esses dois aqui? Pronto. Quatro guerreiros do caos aí... Vai ser um pouquinho mais caro do que os saltadores que eu estava antes, mas... Provavelmente a gente para de apanhar para o saltador comum, né velho? Sim, meus poderes ruins... Mas você é o deus? É só não juntar tudo em um lugar só que a magia faz quase nada? Fala isso pra máquina, velho, ela escuta. Vamos nos corromper! Eles serão dominados! Eu só queria que Skelling e... ... ... ... Ah, sei lá, perder esse último exército pra poder libertar eles aqui de novo no Fjord de Trolls, igual eu fiz, porque eu perdi eles, né. Boris fazendo emboscada, Norisland recuando contra o exército. Mas tá todo o Império aqui em cima, velho. Eu sempre fico me perguntando nessas campanhas do caos que eu faço, que fica toda a Order Tide na fronteira te esperando, com 57 exércitos, se as outras facções do mal fazem alguma coisa aqui, porque é muito bizarro, né, os caras, tipo, tem mil stacks aqui em cima e o resto ninguém faz nada dos dois lados. Boa noite. Boa noite. Como é que não quebraram o circo ali ainda de prague, velho? Esse esquema é mega enrolado, hein. Os desaparecidos, Volksgrad. A população de um dos seus povoados está sumindo gradativamente. A noite que guia todos os distritos inteiros são abandonados e a única pesquisa deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou um portão próximo. É uns esquema mexendo o saco. Acho que não. Mano, olha isso aqui. Ostermark, Midland e Kislevi. Não. Guardando o caixão aqui. Muito bom, né, velho? Ó, Matheus e João, vocês jogam o jogo de maneira diferente, vocês querem coisas diferentes no jogo, não compensa ficar discutindo de choro de um do outro, velho. Um quer desafio, quer ser tryhard, o outro quer se divertir com mods, velho. É normal, gente. Cada um joga do seu jeito. Perda de tempo ficar brigando por isso. Meu Deus. Vou pegar essa aqui. Só que eu não quero esperar alguém vir aqui pegar pra poder repor o meu exército. Pega esse daqui, pega o que dá renda. Pode colocar agora. Essência magia, não. Vamos bufar os guerreiros do caos e eles escolhidos. Soteador, não. Esse daqui, né? É, esse mesmo. A força antinatural, a aura de um terror sombrio, a devoção inabalável aos deuses do caos. Não há dúvidas quando um guerreiro foi tocado pelos poderes destruidores. É, qual que muda aqui de vocês? Vocês viram orques negros, não tem transformação. Que bosta. Ah, bandeira da raiva. Se a vida estiver abaixo dos 50%, ganha o dano perfurante, tá corpo a corpo, liderança. É, bem médio, né, velho? Mas vamos meter uma bandeira dessa aqui. Daqui, qual que é a marca do Lanesh? Stalkiar? Hum, é bom, hein? Esse cara abandonou o forte aqui, sei lá por quê. Caraca, não tem ninguém aqui, tá me dando 9 mil. Não vou dizer não, né, velho? Os vagamundos já foram confederados? Já? Já, já. Tanto que, tá com o inverno perfurante aqui. Você é um Deus? Você é um Deus? Um ato horrível. Vamos falar sobre isso. Tá, deixa a emboscada ali mesmo, ver se me dane de morde a isca. Só sempre quero tirar a Erengraed do mapa logo, velho. Deixa eu botar um Zaul pra vocês, que eu acho que vocês estão meio perdidos no que vocês querem fazer da vida, né, velho? Só pra ver se ajuda. Agora é o caos. Eu guio o tribo. Já gastei as caveiras, tá indo pra melhorar. Esqueci de ver se dar uma poupa de paz com os elfos lá de cima pra proteger a facção do Ur-Som, hein. Triste. É, acho que você não ia sobreviver de qualquer jeito, se eu tivesse feito paz com eles. Que merda, hein. O Cesarce ali tá muito bom, velho. O Cesarce ali tá muito bom, velho. Full praga de Cristosa. Olha quem chegou aí, ó. Império. Opa. O Cesarce foi visto pelo inimigo, ó. Ah, eu não queria que eles tivessem sido vistos. Tem que sacrificar a Vox Grade aí pelo visto, né. Ou não. Ah, três objetos pra ajudar. Acho que a gente consegue defender, sim. Vamos dar ali. Exército de Skaven. É, amigo. Ainda nem tempo de conseguir a guarnição da cidade ali. Vai ser feito. Vamos, viu. Tom, Tom. Tom. Aqui, aqui, aqui. Vocês. O que é o inimigo? Agora! Fora o Globo! Acha-los! Continua! Meu mestre, acionista! Acha isso, mortos! Acha-los! 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 Eu vou ver eles cair! O Senhor Hoffman! Eu vou! Acha-los! 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 O Senhor Hoffman! Acha-los! 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 Ou vão! O Senhor Hoffman! Acha-los! 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 O Senhor Hoffman! Descobre-se! Eu estou preso por uma realidade minha ali. O que é que você está morto? Justiça! O meu Deus está morto! Veja a terra do céu! Veja o Senhor! Vá para isso, mortais! Ela pode perseguir você Apenas o fogo! Eu sou o único constante! Apenas o fogo! Apenas o fogo! Corre! Meu Deus, vai! Apenas suas mãos! Apenas o fogo! Apenas o fogo! Apenas o fogo! Apenas o fogo! O fogo! O fogo! O fogo! Apenas o fogo! Apenas o fogo! Apenas o fogo! Eu vou! Apenas o fogo! Os fogos! Estou passando no meio dos meus ateadores ali, não achei que seria tão longe, aí foi uma play de altíssimo nível. A parte boa que o X-Bard correu pelo menos desse jeito, então funcionou de maneiras erradas. O que? Rápido! Sorcero-lord, eu vou ver ele cair. Brasileiro, irmão! Fica com o caos! Meu deus chamam! Tor! Rápido! O Murex Stain está retreendido! Não desculpe! Clique as peças! Caos Marauders! Caos Marauders! Só persegui agora! Não perdemos nada! Que isso? Coloquei o servidor só para sub! É então gobo! Eu coloquei o servidor só para sub! Dando um sub que não tem a contar Amazon Prime Mas assim, aí não é muita coisa que eu posso fazer É bom dar incentivo pra galera Ser sub do canal Então quem é sub do canal tem acesso ao servidor demais Pra comunidade de jogar Mesmo que nem todos os subs joguem Mas eu tô considerando a ideia de colocar na loja de pontos Esse negócio do servidor Mas não vai ser barato É isso Tá, não perdemos ali nenhum solteador, felizmente Agora vai vir provavelmente Midland Vamos de entrar em guerra com todo mundo Porque é isso aí, a vida de... A vida de... Caos, né mano Pô, vai nascer uma esfera no meio de Norska, velho Nasce no meio do império, cara Que vai ajudar ninguém aqui Nas três exércitos de Midland Esse cara não tem nada pra fazer, mano Daqui uns quatro a cinco meses o Mine tá de pé? Não sei, provável O Oster Mar com dois full stack É isso, mano A gente fica defendendo aqui com todos os stacks que estão jogando aqui na gente E a gente ataca com o Sartorel pela esquerda ali Porque não tem nenhum exército no meio do império, né É impossível ter exército ali Com tudo isso que tá aqui A gente tá perdendo porque o Sartorel não tá com a carruagem dele, mano Na real é isso Tudo começou a dar errado quando o Sartorel não pegou a sua carruagem, velho Parabéns, vocês acabaram de matar esses dois exércitos Agora a gente vai dar um sumidão daqui Eu poderia vir pra Albion Pra acabar com essa galera aqui Evitar maiores problemas O guarda só ali tá sinistra, galera Pela força deles Não só a guarnição Mas o império tá realmente me dando uma oportunidade muito boa de tacar eles, né Ai, ai, faz o seguinte Deixa a Albion quieta lá, velho Não é importante lá agora Bata no império, no entanto Uh, será que ele vai aparecer normal ou exalta de Deathbringer? Ai, fica legal fazer um exército de Khorne, hein Agora tem guarnição em Voxgrade Finalmente, construiu Finalmente, construiu Aqui, Zoiz Henk, será que tem alguém? O exército de Deringrade, tô vendo que tá tudo do outro lado, velho Não tem ninguém aqui Destrói Esse cara tá muito perdido, mano Agora eles vão ver o verdadeiro poder Nossa, por que que arrecou tanto? Violador Se devido não pôr boveio de ninguém, é ter usurpar tudo Apenas a morte pode detê-lo Beleza 2021 chegando Troy entregando na Steam Meteoros caindo Acho que o meteoro cai antes Zague arremessando a perna do slime Slime, essa coisa feia, tira pedra É, velho Ah, fiquei com medo de socar, né, velho Vai que ele ia derreter meu personagem Aí tinha que testar com alguma coisa sólida Aí funcionou, então, sucesso É... Por que eu tô conseguindo recrutar local? Por que que tá aparecendo o Cavaleiro do Caos pra recrutar local? Ah, não, é do Global, eu acho Dominance Dominance Se eu fizesse uma emboscada aqui, meu Já faz horas que acabou esse negócio aqui Ah, não É que eles tão com o marco lá de tirar De aumentar o tempo Ou não? Não, tem que não Sem nada, então, meu Sim, é assim Vai ter batalha interna aqui Já, já Descobri Os portais que continuam fechados ainda Quer dizer, abertos Beleza Só torcer pra vir algum exército Ah, vamos ficar de boa aqui Por um turno com o Ifrit Pra reposição O que é que ele vai precisar, velho Tanta gente que tá vindo aí, velho Tá vindo o Oster Mar com dois full stacks, né, velho O Arnis são até que é decente pra defender Mas a galera tá vindo full motivada, velho É você que determina o valor dos tokens aqui, dos tokens da loja, assim Agora, agora, agora é o caos Hum, hum, hum Ah, na real, deixa eu fazer o seguinte Eu lembro que eu peguei aqui um Negócio de Slanesh Aqui, a marca de Slanesh Nada mais justo que estar no exército Tem mais nada de Slanesh Aí aqui a gente pode colocar Ah, uma marca de Slanesh Uma marca de Slanesh E acabou com as caveiras E acabou com as caveiras Ah, torre de craque ali, ó Acho que não tem mais facção pra libertar Que vai aparecer ali Porque eu já libertei ali em cima Mas tirar esses povoados Que deveriam pertencer à Norska De Eringrad já ajuda Porque Eringrad tá com guarnição ali, né 17 Não vai dar pra pegar com esse exército aqui Destruir a facção dos vampiros de Kislev ali O que é muito bom Porque tá cheio de totem de reanimação ali em cima E eu não ia gostar de brigar com eles É, surpreendentemente a facção do Ursomen está viva ainda, velho O que o Tiki tá fazendo aqui, cara? Eu falo, a Order Tide, cara, é muito pior que o caos, velho O negócio de querer destruir o outro, velho Tipo, o Rotblood tá vindo desde o Vortex pra cá O Tiki perseguiu eles do Vortex até aqui, velho Tipo, como, mano? Nossa, tá recrutando bastante gente dos White Wolf aqui, velho Bora, está full motivado Como é que você vai fazer agora, meu querido? Mostra o Mark vai bater no meu vassalo Provavelmente Não, vem pra cima de mim Ok Ainda bem que terminou de conseguir guarnição É, eu queria deixar a máquina controlar isso aqui Mas tá bom, eu coloco o manual Vamos lá bater em Ostermark Estamos aqui fazendo a defesa, né, velho Do nosso Barson Ling, senão a gente já tava morto Embora eu sei que tem gente que já farmou muito ponto aí, né Mas me fala aí, quanto você tem Hum Hum Chaos Marauders Aqui, aqui, aqui. Gigante pode ficar aqui. Trolls. Esse cachorro lá. Na verdade aqui. E meu herói pode colocar aqui. Ok, ok, ok. Vocês aqui. Aqui, aqui. Vocês com o grupo 2. Grupo 3. Aí a gente deixa aqui com a máquina. Tá todo meu grupo 1. Máquina com controlo aí. Não problema. Vocês vêm pra cá. Tudo o resto... Vamo pra cima. Eles vão provavelmente querer recuar. Porque a gente tá defendendo. A máquina era meio doida nesse ponto. Mas a gente vai pra cima. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chaos Moralus! Sorcerador! Vamos! Flau! Sobe! Eu sou o deus! O herói! O que? O que? Total Força! Eles vão acertar! Isso é o que os mestres pedem! Matem os senadores! Os cães pedem! Dê-nos ruínio! O que está acontecendo? Vamos rápido! O que você também ganha assistindo na live, né? Mas esse outro ai é... É o que eu consigo usar pra dar prêmio, fazer sorteio, essas coisas... Sei que eu ainda não fiz nenhum sorteio... Mas enfim... É basicamente pra isso... Eu tenho muita necessidade de fazer sorteio, eu tenho muito medo de pegar um público que só entra por causa de sorteio. ência mais boa! parece que é um atorpomar. bom eu quero entrar naquela entidade. eu vou. eu vou. eu vou. eu vou. eu vou. eu vou. ja. Eu sou o meu irmão! Isso será feito! Os deuses me pedem! Quais demandas! O que você quer? A mágica é o caos! Fala! Sim! Então seja! Chame! Quais demandas! O que você quer? Já perseguiu bastante! Chame! Por os deuses! Mantenha a formação! É melhor do que Van Horstman! Então seja! Eu vou ver que é tão desculpa! Se você for desculpa! Eu vou fazer a mágica! É melhor do que Van Horstman! Não se preocupe! Isso será feito! Se você existir! Eu controlo o caos! Associação! Conheça a honra! Move rápido! Os deuses vão! Muito bem! Eles vão acontecer! Para todos os deuses! A formação mudou! A mágica é o caos! Maravilha! O que você quer? A mágica é o caos! Enfim! O que você quer? O que você quer? É isso que o maquina fez! É isso que o maquina fez! Eu vou te ajudar! Eu vou ver que ele... Tinha uma desculpa! Uma nova formação! Tinha uma desculpa! Tinha uma desculpa! Tinha uma nova formação! Tinha uma nova formação! Os deuses escutados me mandam! Me desculpa! Se você desculpa! Eu vou te ver melhor que o meu avião! Tinha uma desculpa! Tinha uma desculpa! Tá! Tinha uma desculpa! O Wolf não estava aqui para ganhar o atendimento dele Não, são dois genéricos de Ostermark Aí é mais triste ainda Muito bem! Dê-nos ruínio! Irmão, irmão! Agora é o nosso tempo! Por favor! Morada, os cavalos! Mota os cavalos! Mota os cavalos! Mota os cavalos! Ataca os cavalos! Mota os cavalos! Mota os cavalos! O que é isso? Eu não quero matar um general deles não, gente Pode só machucar um pouquinho aí, mas Matar não precisa, senão vai botar um full life Essa merda É, mataram um deles E tá bom Vamos pegar sacrifício Seguimos ainda, velho Expulsando o exército do império Tomara que meu vassal agora terminei de finalizar Com esse exército aqui de cima Declarar a guerra, óbvio É, esquece, achei que meu vassal ia conseguir finalizar Mas tinha o exército de Kislev ali, né? Se querem esse mato ali Triste O urso me voltou ali, velho Só é uma pena que eu duvido que ele sobreviva Eu vou machucar uma desfacção, ajudar a atacar aqui, velho Deixar duas pressionando ali em cima O império liberou o Kurt Helborg A arma de Zerobudon também virou história Então, ó, ataca aqui Aí quem mais eu posso mandar que tá aqui perto Inverno perfurante Ataca ali atrás Ataca ali atrás Só quero vocês incomodando ele lá pro urso homem ficar forte Não quero que a faixa dele seja destruída Poderia mandar você lá, Sartorel Real, tô com dois exércitos aqui, mano Esses exércitos são as melhores coisas do mundo pra bater nos elfos negros, né? Mas... E também o império tá mega vulnerável, velho Não tem como eu não ir lá agora Não, vamos seguir pro império mesmo As vassalas dão um jeito de sobreviver Vamos botar aqui o cavalo agora pro Ifrit Os corceis do caos já são ferozes E ainda costumam receber uma armadura pesada Pra ficar ainda mais letais Agora ele fica... Digno aí Esses são aliados, né? A porta de tais se juntou rápido assim já? Cadê? Cadê que esleve? Três aliados Como é que tá aqui a resolução? Araca Carrasco, a porta de cabeça do inimigo e o corpo moeirá Assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Liderança do inimigo menos três na região local Ele publica menos três na província do inimigo local Tá, a gente perdeu dois desse Mas vou trocar por um desse aqui, aproveitando Tempestade de chamas Vamos aumentar a reserva na real Alguns arcanistas têm a capacidade de armazenar os ventos de magia para uso futuro Proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos Tá, aqui para o zoom Vamos colocar a lâmina de obsidiana para ele Armadura, vamos colocar Pode ser esse daqui Talismã não tem Esse daqui também não Tá Se eu chegar aqui perto vai dar Briga interna, mas você tá dentro de cidade, será? Acho que aqui não dá nada O Exército ali de cima tá lotado de praga tempestuosa Não tem muito o que fazer Vamos vir no pato de praga aqui Pra tirar de Eringrad Meu exército ali de cima É o que eu quero fazer Mas pelo vassal do caso ele tava cheio de exército Já perdeu a maioria Causa atrição, mesmo assim? Caraca, achei que ele não ia dar nada Deixa quieta, a gente vai pro outro lado Você vai ter que recrutar um herói agora, né? Agora é glorificado Vamos recrutar pra ele fazer um scout na frente Saber que depois a gente vai liberar o... Talvez o Exalta de Deathbringer, né? Mas... Chama esse maluco aqui, ó Azazel Amor Azazel do Desafio Sob Fogo O Neto já apareceu algumas vezes na live essa semana, mano É que ele fica meio... Só de stalk, tá ligado? Ele fica assistindo, mas não fala muita coisa Mas ele não sumiu não, velho Tá, próximo turno melhorar a bagaça aqui Pra gente poder pegar... É... Aqui Feiticeiro do Caos É... Não sei, na real Um carruaje seria muito bom de liberar também, velho Tem umas carruaje pro Ifrit Vou ter que apelar uns imperiais aí Meu avassado passando vergonha Trote vindo e encher meu saco Isso é chato, hein, meu... Caraca Tá, deixar vocês tudo junto Aqui Vocês Tudo junto ali Aqui é minha guarnição, né? A guarnição a gente pode se jogar na frente Sem problemas Aê Vou controlar pra maquina não recuar Que eu vou precisar que ela avance louco Vocês vêm aqui Vêm aqui Nem queria usar isso aqui Tá machucado Mas vamos deixar isso aqui atrás Escondidinho Uma relação Desculpa Sim Regulado Vergonha Eu vou ficar aqui Vamos embora pra cima Vocês vêm aqui Aqui atrás Lobo aqui Você vem aqui Vem aqui Vamos mandar o Ifrit na frente pra não tomar 500 tiros de jata-galhadora Eu estou dividindo! Vem para cá. Enfim! Sim, eles vão ver! Vem para cá! Muito bem! O que? O que você quer? Slautha, a sua! Srautha, a sua! Srautha, a sua! Srautha, a sua! Srautha, a sua! Srautha! Srautha! Correu aqui! Srautha! 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 Srautha, a sua! Srautha, a sua! Atendi, uma direção, Agora, a sua! Aqui está Kinga, a sua! Então vai почти! Ana. Tem algumas ordens! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Pegue isso, mortos! Zinches Boon! Eu vou! Desvia bonitamente da caveira! É isso, Tegote! Obrigado pela visita! Agora eu comprei para pensar, se o Naruto conseguir uma nota de 100 e usar clones das sombras, ele vai ter dinheiro infinito? Ele clona ele mesmo, não o dinheiro, então não, ele não vai ter dinheiro infinito. Se bem que toda vez que ele se clona e joga uma kunai, cada clone tem uma kunai, então... Sim, ele tem dinheiro infinito. Mas talvez tenha alguma proteção contra isso no mercado dos ninjas, para evitar a inflação, né? Mas aí é um nível de detalhe muito grande, já para saber. Então, eu tenho a hora! Perce o meu! Para todas as pessoas quebridou! Pela sua demanda, seja você mesmo! Corre! Corre! 雇, eu tenho uma olhada! Estou tão bikin! É o que eu falei depois né, se cada clone não consegue jogar uma kunai, então ele faz clone de tudo que está com ele. O bagulho é doido mano. Não para de perseguir inferno. Só quando você joga com o caos mesmo que você vê a Order Tide sendo amiguinha de Skaven para te atacar né velho. Vamos executar aqui a galera. Mais um atributo do Sr. Lendário para o Ifrit para a coleção. Nós temos dois exércitos e uma esfera em Norsk. E lá sai meu exército de vassalos. O brabo é agora mano. É agora Orsomen, ataca cara. Ataca eles, é agora. Nossa lá vai ir mano. Nossa cara como vocês são chatos. Me deixa em paz um turno parceiro. Um turno só. Tem como. Caraca é todas as facções atacando ao mesmo tempo. Não sei se eu consigo bater nessa galera não, mas vamos embora velho. Caraca parceira, todo turno mano. Então chamou a outra coisa que eu expliquei velho. Essa batalha aqui já é a terceira desse mesmo exército nesse turno velho. A gente estorfreu 3 ataques de 3 facções diferentes já. Hummm... Tá. Vou deixar você aqui para tentar machucar eles. As cachorradas. A gente podia esconder aqui. Se der. Escondeu? E lá vamos nós de novo exatamente. Mano um exército que eu vi que tem muito arqueiros aqui de trás velho. Eu adoraria sair correndo ali pegar ele. Mas tem tanto cavaleiro aqui velho. Tanto cavaleiro para me encher o saco. Que realmente não dá velho. E teve uma hora também na lente frente que ficou... Uns 4 heróis brigando com a gente. E eu tenho dois para brigar só nele. E eu tenho dois para brigar só nele. Então fica meio difícil nessa situação. Tá todos os cachorrados escondidos né. Esse aqui não tá. Agora tá né. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar... Bem aqui perto da linha mesmo. Por enquanto. Vamos ver se esse assim fica melhor da gente defender velho. Eu sei que eles tem mais arqueiros que eu. Mas o problema é a cavalaria me atacando de todos os lados. Porque eles tem muita. Assim que os arqueiros dele deram mole a gente consegue aí... Atacar provavelmente os arqueiros isolados lá atrás. Agora é o nosso tempo. Até que o nosso cachorro tá escondido né. E aí 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 Não! Sim! Rápido! Leve-nos para os mortos! Reconnado! Eles vão fugir! Reconnado! 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 Eu vou! Sim! Meu deus chamam! Reconnado! Os deus chamam! O deus chamam! O deus chamam! Seu vontade! Corre! O deus chamam! Corre! Deus chamam! Eu vou ver ele ali... Está chegando em um monte de arqueiros deles Agora vocês vão dar a volta aqui A paz, gigante, descoberto Boro!!!! Muito bem, agora! Boro! 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 Porém! Berenciário! Novo! Agostei! Pings movie! Exaltante herói Não! Não! Os cavalos! Os cavalos! Os soviéticos! É hora de desistir! Guarda! Muito bem! Ele vai fazer o que está acontecendo! Espere eles! Os caras de Deus me mandam! Veja o sangue! Vazem todos eles! Sabe o sangue! Moçando rápido, tudo será derrubado! Onde está o inimigo? Convido! É uma coisa toda! Pense! Pense! Aqui dá para a gente jogar essa magia aqui... Se bem que eu acho que tem que compensa! Joga essa daqui! O fogo resolve tudo! Não! O que? O que você quer dizer? Matem os soviéticos! Muito bem! Os cavalos! Os cavalos! A cavalo deles praticamente não existe mais! Cachorra, sai daí! Não tem tempo de perseguir essa galera! A gente vai pegar esse daqui! E... Eu bloquei as mãos das suas mãos! Vou dar um bônus para todo mundo que quer brigar aqui! Fogo! Você está um fogo de fogo! Você está um fogo de fogo! Eu vou matar eles! Nós somos lançados por um cilindro! Dacia! Eu sou um cavalo! Eu vou, adorando as flutas É muito difícil... Grand Airwaves de novo, cara Os deuses demandam isso! Ultima defesa! Eu sou desesperado! É forte e forte! Correndo rápido! Eu vou... Correndo rápido! Perceba esse mortal! Perceba a inflação! Comer sua alma! Agora é o nosso tempo! Perceba a inflação! Não se preocupe! E não se preocupe! Teos, Mordos! Muita a terra do Sul! Perceba a inflação! 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 Perceba o격 source! Perceba a inflação! Valer meu irmão, por dentro do Fundo! Perceba cástico! Ó! Seis, cinco, três, isso aqui foi, e seis lá em cima, acho que não vai dar para alcançar. Aqui tem quantos? Já foi, tem essa larbadeira aqui, matar algum senhor inimigo, não sei qual. Nessa altura, praticamente todas as cidades que não foram tomadas ainda da máquina já estão level 5, pelo visto, né? Porque eles estão recrutando esse cavaleiro aqui do Marco, que é level 5, então... O Pós-Spernal também está level 5, tá sinistra a situação. Tá, a gente perdeu um solteador mesmo. Que buenas. Agora será que vocês podem me dar uma licença, meus caros, 300 inimigos que eu tenho? Ó, esse turno foi atacado pelo Clamofoso, Ostermark e Midland, no mesmo lugar. Rapaz, o Ostermark com dois exércitos, o Clamofoso com um. E esse daqui? Esse aqui dá para pegar. Ah, imunopsicologia... Você já tem imunopsicologia, né? Então, para um de vocês... Vamos lá brincar aqui com o exército de Nordland. Beleza... É para você... É para vocês... Só para mostrar aqui os argumentos enomados que a gente pegou, né? Um deles, só. Que é o único que a gente tem, que é guarda-espelho aí. Como essa galera enxerga, não faço ideia. Mas tem um espaço para eles respirarem. Então, já é alguma coisa. Beleza, vamos dar ali. Asでした... Os Homemyt... Homem-se, eu vou... Homem-se, eu vou... Homem-se... Homem-se, o que? Homem-se! A sua will! Homem-se, o que? Minha mão! Morada Hotsman! Ataca os mortais! Lorda de Magica! Os deuses escondem-me! Pega-os! Pega-os! Pega-os todos para os deuses! Morada Hotsman! Morada Hotsman! Diga-nos Garnet! Ordem! Pega-os! 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 Ordem! Hotsman! Pega-os! Pega-os com os deuses! Ainda moro com a minha mãe, sim. Estou tentando juntar dinheiro para pegar uma casinha para mim, mas não é tão barato não. Nem sei quanto eu vou dar de vontade. Os preços estão muito caros hoje em dia. Muito caros. Obrigado. E adeus os exércitos de Norland que veio me encher o saco. Com certeza. Tudo que eu sei cozinhar eu aprendi com ela basicamente. E com a minha avó também. Minha avó era cozinheira sinistra. Minha avó é cozinheira. Com inicio de Almanac. Vamos para nós! Sejam os outros! Sovê de. Vá sua vontade? Sim. Sorcerado, Senhor. Eu tenho o mestre. Onde vão seus olhos? Entra-os. Sim, com a ajuda deτό. Aconte-os. Vá pra cá. Pra este lado. Aqui já foi, só persegui o Mask e esse exército aqui, não estava em marcha nem nada, só veio me atacar porque falou assim, eu alcanço ali e vou ali dar um oi né. Já tenho mais esse daqui, que eu não sei se vai dar para pegar tudo, mas vamos ver, não deu, esse daqui tem quantos, ah já foi, vamos matar os prisioneiros aqui, só se fugiu o general dele, roubamos a lâmina de obsidiana, eu já tinha uma mas agradeço por ganhar outra. Ah não é possível velho, não, não é possível, não é possível, não é possível, caralho velho, se o Ostland fosse me atacar agora velho, eu ia ter um treco aqui cara, que caralho, não tem um segundo de paz desse lugar velho, aí já está vindo mais um full stack de X-Lev aqui. A gente acabou de bater velho, em 5 full stacks, já tem mais 2 na nossa cidade, rapaz, era hora de você atacar os caralho velho, você está moscando. Vamos ver o que meus ossos vão fazer aqui. Estão recrutando Scalp Lobos, já é alguma coisa boa. Beleza, fizemos duas missões aí que eu nem sabia que tinha. Flamla Lichetan, o emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê, ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha estejam protegidos por um escudo arcano. A essência magia é mais 15%, a essência física é mais 10% para a unidade designada. Limpeza profunda, a mácula do imundo não mancha mais esse mundo, sua presença viu foi expurgada da existência. Levantou o trote imundo, vida mais 10%. O Exterminador, os skavens são uma doença, um câncer e metástase, se você são uma epidemia, nós somos a cura. Conquistou vitórias sobre os skavens várias vezes, liderança mais 5, coletora contra os skavens. Estrito, o regime não pode ser mantido, sem uma disciplina fervorosa, passou várias coisas e povoado com baixo ordem pública. A gente está com 3.800 caveiras ali. É tanta gente que a gente bateu que a gente está com 3.800 caveiras. Coloca isso aqui para a galera ficar cansado menos. Os seguidores do caos não precisam descansar, eles marcham com corações de ferro, ávidos por ser faralmas. Tá, eu poderia gastar o crescimento ali agora. Só botar esse level aqui também. Coloca os cães dourados. Soprando em um apito mágico luminoso, o mago invoca o espírito dos cães metálicos de Gehenna para caçar seu inimigo. Música Música